O Banco de Saberes da Educação Corporativa, o BEDUC, vem para deixar a Biblioteca Digital Jurídica do STJ ainda mais completa. Essa nova sessão da BDJU reúne conhecimento produzido aqui no Tribunal da Cidadania. Nós vamos inserir todos os conteúdos das ações de educação corporativa promovidas pelo tribunal, de forma a compartilhar esses conhecimentos para que outras pessoas possam utilizar e também como forma de desenvolver competências dos servidores do tribunal. Com o BEDUC, apostilas, manuais, tutoriais, palestras, vídeos e fotos podem ser consultados por servidores e também pelo público externo. Valorizar principalmente o capital intelectual humano que nós temos no tribunal, as produções, né? Por exemplo, nós temos as produções acadêmicas dos servidores que participaram do programa de bolsa de pós-graduação. Então, todo esse conteúdo, o trabalho que eles apresentaram no final do curso, isso vai estar disponível. E esse conteúdo vai estar apresentado na forma dos ramos da árvore do saber. Então, vamos ter uma coleção, por exemplo, para a área jurídica, uma coleção para desenvolvimento gerencial, uma coleção para a área orçamentária e assim por diante. O tribunal, enquanto organização, propicia diversos caminhos para que os servidores possam se capacitar, tendo como pressuposto que as pessoas aprendem por formatos diferentes, em tempos diferentes e por caminhos diferentes. Porque, às vezes, uma deficiência que eu tenho numa capacitação não é a mesma deficiência que você tem nessa capacitação. Então, eu posso direcionar também o tipo de aprendizado que eu possa vir a ter, né? Que possa suprir as minhas necessidades. No Banco de Saberes da Educação Corporativa, as buscas por arquivos podem ser feitas por assunto, título, autor e ano de publicação. Essas ações de compartilhamento do conhecimento, elas já acontecem. Quando acaba um curso, um workshop, uma palestra, elas entram em contato conosco, na Unidade de Gestão de Pessoas, de Desenvolvimento de Pessoas, e nos pedem, ah, me manda os slides dessa palestra, foi tão interessante. A nossa ideia com o BDUC é justamente fazer isso ficar um pouco mais estruturado, organizado. O BDUC, ele se insere dentro daquilo que a gente chama de gestão do conhecimento. Gestão do conhecimento é uma missão de toda a organização, ou seja, uma função da administração, garantir que o conhecimento que é produzido internamente seja, de alguma forma, retido e disseminado entre os servidores. Já que o STJ investe bastante em educação corporativa, em capacitação, nada mais justo do que ter um local de armazenamento e recuperação desses cursos, para que o servidor possa sempre estar se atualizando e gerar o nosso conhecimento. Sem falar que no BDUC esses conteúdos didáticos poderão ser disponibilizados bem antes do início dos cursos. A intenção é que os participantes se preparem para os treinamentos e aproveitem melhor as aulas que serão dadas. Conversando no tribunal com as pessoas, elas acham muito interessante. Muita gente tem curiosidade em conhecer conteúdos de cursos que elas não tiveram acesso, né? Tem muitos conteúdos interessantíssimos aqui. Muita coisa bacana que é promovida pela SEDEP, pela Educação Corporativa, que nem todos têm acesso. E agora a maioria deles estarão disponíveis online. A pessoa pode acessar quando ela quiser. E esse acesso digital contribui também para a redução de gastos no tribunal. São menos impressões, materiais de escritório, iniciativa que gera economia e prioriza a sustentabilidade. É o papel, é a caneta, é o lápis, é a borracha, é a fita para amarrar o processo, é o carrinho, é a caneta marca-texto, é a régua, é a tesoura, é a cola, é o durex. Se você baixa o consumo de papel, baixa tudo que está relacionado a ele. A gestão do conhecimento é uma forma de aprimorar a prestação de serviço público. Porque se eu tenho uma boa prática na unidade que vem dando certo, é muito importante que essa prática ganhe visibilidade, de forma que o serviço público seja prestado satisfatoriamente a partir daquela boa prática que começou tão pequena num órgão específico, numa unidade específica. Ela vai crescendo, vai ganhando um aspecto muito maior, um impacto muito maior na sociedade. Acreditamos, então, que o BEDUC seria um caminho inicial para que mais à frente, a gente está falando de um futuro próximo, a gente possa fazer essa ponte entre aquilo que já está depositado e que estará sendo depositado em termos de conhecimento produzido no tribunal e um caminho para que o servidor possa imaginar-se como é que ele pretende estar daqui a dois, cinco, dez anos e quais seriam os caminhos em termos de competência que ele deveria trilhar para alcançar aquele objetivo profissional mais à frente. Iniciativa importante não só para o STJ, mas para todo o sistema de justiça. Tem mês que nós temos um milhão de acessos na BEDEJU. Então, para nós será muito importante que esse material que hoje estava fechado em uma unidade possa agora ser divulgado e acessado amplamente dentro do STJ. A gente está hoje numa era de compartilhamento do conhecimento, em que o profissional, para crescer, precisa se destacar compartilhando o conhecimento. E ao compartilhar ele troca, ele também aprende com o outro e ele acaba se tornando uma referência para aquela unidade, para aquela equipe, naquela secretaria, naquela macro unidade de qualquer organização e também do tribunal. Nós temos um exemplo que foi inspirador para a gente, que foi da Escola Nacional de Administração Pública, da ENAP, que também tem um repositório institucional, onde está todo esse conteúdo disponível. e nós utilizamos esse conteúdo. Então, por que não compartilharmos também os nossos conteúdos? A ideia é essa. E aí E aí E aí